Novo 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 Sai 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Aconselhar 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 Outro 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 Aceita 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 Relatório 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 Alimentação 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 Novo Novo Sem Sem Um negócio Um negócio Aconselhar Aconselhar Outro Aceita Aceita Retorna Retorna Relatório Relatório Tor Alimentação Alimentação Nevado 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 Rainha 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 Deixai 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 Acreditam. 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 One X MED. One X MED. One X MED. One X MED. TORANTE. 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 TIGRE. 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 NÓS. 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 COM LICENÇA. NÓS. 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 Deixei Deixei Homem de negócios Homem de negócios Acreditam Acreditam Boneco de neve Boneco de neve Durante Durante Tigre Tigre Nós Nós Com licença Com licença Bola 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 Chota 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 Rota Manter 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 Difícil 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 Nave Nave Espacial Ampla 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 Remédio 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 Pressa 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 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Clique. Clique. Bola. Bola. Rota. Rota. Manter. Manter. Difícil. Difícil. Nave espacial. Nave espacial. Ampla. Ampla. Remédio. Remédio. Pressa. Pressa. Porcento. Porcento. Clique. 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 Lirio. 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 Esturo. 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 Amarelo. 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 Selvagem. 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 Escolher. 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 Escolher Símbolo 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 Indiano 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 Sugerir 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 Exploitario Exploitario Solitario 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 Lirio Futuro Futuro Amarelo Amarelo Selvagem 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 Escolher Escolher Símbolo 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 Indiano 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 Sugerir 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 Solitario Solitario Fresco 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 Pared 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 Kunitas 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 Clitar Oi 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 Ator 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 Orgulhoso 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 Refeição 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 Esqueço 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 Brinquedo 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 Pinista 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 Passado 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 Pared 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 Conectar Conectar Oi 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 Ator 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 Orgulhoso 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 Refeição 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 Esqueço 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 Brinquedo Brinquedo Pinista 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 Passado Passado Impostar 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 Sobrevivência 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 Bem-vinda 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 Balde 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 Amiga 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 Irmão 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 Forte 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 Lavo 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 Sombrio 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 Enigma 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 Emprestar Emprestar Sobrevivência Sobrevivência Bem-vinda Bem-vinda Balde Balde Amiga Amiga Irmão Irmão Forte Forte Lavo Lavo Sombrio Sombrio Enigma Enigma Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cedo 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 Pintura 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 Razão Vestido 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 Vestir Natureza 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 Somente 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 Rabo 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 Construção 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 Corredor 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 Desenho animado Desenho animado Cedo Cedo Pintura Pintura Razão 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 Vestir Vestir Natureza Natureza Somente 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 Rabo 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 Construção Construção Corredor 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 Colocar 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 Tornar-se 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 Olá 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 Cientista 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 Chão Chão Desperdício 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 Árvore 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 Saltar 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 Dragão 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Mercado Colocar 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 Tornar-se Tornar-se Olá 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 Cientista 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 Chão Chão Desperdício 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 Árvore 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 Saltar Saltar Dragão Dragão Mercado Mercado Falhou 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 Objetivo 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 Fritar 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 Inseto 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 Partida 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 Três 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 Empurrar Empurrada 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 Maio 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Simples 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 Falhou Falhou Objetivo Objetivo Fritar Fritar Inseto Inseto Partida Partida Treze Treze Empurrar Empurrar Meio Meio Esta noite Esta noite Simples Simples Bravo 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 Como 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 Toque 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 Sorts 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 Seu 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 Baixa 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 Histórico 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 Espaço 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 Durido 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Bravo Bravo Como Como Toque Toque Sorte 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 Seu 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 Baixa Baixa Histórico 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 Nas proximidades Artista 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 Ninguém 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 Advogado 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 Luta 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 Obrigado 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 Arroz 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 Calendário 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 Criança 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 Fábula 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 Legal 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 Artista 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 Ninguém 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 Obrigado. Arroz. Arroz. Calendário. Calendário. Criança. Criança. Fábula. Fábula. Legal. Legal. Enviar. 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 Arroz. Enviar. 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 claro senhor senhor facto 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 parece especial 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 máquina 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 enviar 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 ausente ausente banulho banulho claro 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 senhor 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 facto 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 bilhete bilhete parece parece especial 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 máquina máquina ocultar 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 atividade 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet Engraçado 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 Estrangeiro 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 Estranho 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 Pegar 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Biblioteca 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 Cultar Ocultar Atividade Atividade Qualquer coisa Qualquer coisa Local na rede internet Local na rede internet Engraçado Engraçado Estrangeiro Estrangeiro Estranho Estranho Pegar Pegar Ovo Ovo Biblioteca Biblioteca Questionário 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 Você 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 Poupar 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 Gráfico 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 Convite 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 Rosa 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 Ordem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Mudança 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 Implorar 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 Questionário Questionário Você Você Poupar Poupar Gráfico Gráfico Convite 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 Rosa Rosa Ordem 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 Em linha Rita Em linha Rita Mudança 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 Implorar 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 Significar 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 Canto 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 Rectângulo 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 Branco 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 Cibonete 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 Exemplo 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 Choque 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 Construir 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 PULUITS 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 PONT 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 Significar Significar CANTO CANTO RETÁNGULO RETÁNGULO BRANCO BRANCO SIBONET 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 EXEMPLO EXEMPLO CHOQUE CHOQUE CONSTRUIR CONSTRUIR POLUIR-SE 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 Querida, 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 linha, 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 todo. Resistente, 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 resistente. Local 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 Precisar 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 Voa 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 Informação 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 As Vezes As Vezes As Vezes Pogás 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 Querida Querida Linha 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 Todo Todo Resistente Resistente Local Local Precisar Boa Boa Informação Informação Às vezes Às vezes Solvaram 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 Ciência 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 Correr 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 Vesel 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 Usualmente Plástico 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 Inventar 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 Guirson 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 Vejo 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 Tesouras 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 Salvável Salvável Ciência Ciência Correr Correr Vésibol Vésibol Usualmente Usualmente Plástico Plástico Inventar Inventar Guirson Guirson Vejo Vejo Tesouras 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 Lida 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 Proprietário 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 Ventoso 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 Estar 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 Evento 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 Diligente 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 Quadra 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 Estude 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 Postar 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 Para 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 Lida 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 Proprietário 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 Evento Diligente Diligente Quadra Quadra Estude Estude Postar Postar Para Para Nuvem 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 Importam 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 Dentista 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 Aviante 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 Peepa 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 Fleece 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 Feliz Feliz Enquanto 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 Febre 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Chevoso 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 Nuvem Nuvem Importam Dentista Dentista Aviante Aviante Pipa Pipa Feliz Feliz Enquanto Enquanto Febre Febre Por sorte Por sorte Chevoso Chevoso Tijela 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 Por que Poucos 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 Shampoo Surpreendente 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 masculino neve 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 uralha uralha excelente 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 d d d d d tigela tigela porquê porquê poucos poucos shampoo shampoo surpreendente 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 masculino masculino neve neve orelha 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 excelente 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 de de passar 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 nublado 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 prejuízo 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 Subtrair 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 Nebuloso 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 Cuidado 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 Longe 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 Lado Fora Lado Fora Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal diretor 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 passar passar nublado nublado prejuízo prejuízo subtrair subtrair nubloso nubloso cuidado longe longe lado fora lado fora cartão postal cartão postal diretor 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 sul 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 nome 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 salve 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 poema 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 diferença 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 famosa 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 imagina 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 Temperatura 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 Ásia 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 Osso 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 Suave Suave Nome Nome Salve Poema 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 Diferença Diferença Famoso Famoso Imagina Imagina Temperatura Temperatura Azia Ásia 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 Osso 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 Seio 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 Cheio Cheio Lembrar 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 Mês 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 Verifica 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 Reciclar 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 Ocultar 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 Fraco 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Questão Perder-se Perder-se Cheio Cheio Lembrar Mês Verifica Verifica Reciclar Reciclar Ocultar Ocultar Fraco Fraco Meio ambiente Meio ambiente Questão Questão Perder-se Perder-se Juntos 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 Através 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 Metade 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 Tamanho 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 Peru 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 para o classe classe ezem 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 ferrovia 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 detailles detailles deitar deitar tonscópio 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 juntos juntos através através metade metade tamanho 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 peru 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 classe 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 exame 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 ferrovia 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 deitar deitar tonscópio 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 tipo 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 Clássico 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 Volta 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 Segredo 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 Coração 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 Mãe 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 Leve 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 Ouvir 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 Todo mundo Todo mundo todo mundo obedecer 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 tipo clássico clássico volta volta segredo coração coração mãe mãe leve leve ouvir 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 todo mundo todo mundo obedecer obedecer aqui 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 lançar 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 segurança 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 lugar colocar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, sepultura, 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 ganhar, 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 além disso, além disso, além disso, além disso, ilha, 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 mensagem, 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 acontecer, 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 aqui, 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 lançar, lançar, segurança, segurança, lugar, colocar, lugar, colocar, sepultura, 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 Ilha Mensagem Mensagem Acontecer Acontecer Volontário 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 Importante 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 Perigoso 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 Adorável 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 Peça-porte 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 Milho 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 Mandares Mandar 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 Frio 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 Ultronicum 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 Respeito 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 Volontário Volontário Importante Importante Perigoso Perigoso Adorável Adorável Passaporte Passaporte Milho Milho Mandar Mandar Frio Frio Ultronicum 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 Procurar clube, 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 seco, seco. Já, 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 já. Impressionar, impressionar. Impressionar, impressionar. Rocha, rocha, rocha. Rocha, azul. 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 Dinheiro. 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 Teste. 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 Cão. 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 Procurar. Clube. 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 Seco. Seco. Já. Já. Impressionar. Impressionar. Rocha. 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 Azul. Azul. Dinheiro. Dinheiro. Teste. Cão. Teste. Cão. Cão. Lua. Lua. Lua Lua Venha 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 Personagem 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 Barato 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 Planeta 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 Queimar 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 Eu 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 Motorista 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 Fumaça 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 Lua Lua Venha Venha Personagem Personagem Barato Planeta Planeta Queimar Queimar Eu Motorista Motorista Fumaça Fumaça Vender 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 Vehicle 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 Ter 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 Esposa 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 Trá Tráfego Tráfego Rir 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 Caso 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 Período de férias Cavalo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Ainda 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 Veículo Veículo Ter Ter Esposa Esposa Tráfego 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 Período de férias Período de férias Cavalo Cavalo Fazer compras Fazer compras Fazer compras Choro 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 Inteligente 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 Nascermos 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 Noite 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 Brilhante 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 Escorrendo 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 Castanho 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 Próprio 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 Violento 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 Exposição 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 Choro Choro Inteligente Inteligente Nascermos Nascermos Noite Noite Brilhante Brilhante Escorrendo Escorrendo Castanho Castanho Próprio Próprio Violento Violento Exposição Exposição Escriturário 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 Opinião 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 Mestre 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 Logista 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 Terra 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 Hamburger 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 Sousurre 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 Borde 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 Serviço 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 Elétrico 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 Escriturário Escriturário Opinião Opinião Mestre Mestre Logista 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 Terra 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 Hamburger Hamburger Sousurre 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 Borde 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 Serviço 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 Elétrico Elétrico Cumprimentar 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 Anjo 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 Círculo 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 A principal A principal A principal A principal Piloto 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 Alcance 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 Lento 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 Alcance 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 Favorito Favorito Conjunto 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 Cumprimentar Cumprimentar Anjo Anjo Círculo Círculo A principal A principal Piloto Piloto Alcance Alcance Lento Lento Ao longo Ao longo Favorito Favorito Conjunto Conjunto Descobrir 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 sentir friado 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 rápido 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 buraco 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 viagem viagem VIAJEM 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 IGREJA 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 CICLO CICLU 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 SUGURU 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 DESCOBRER 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 SENTIR SENTIR FRIADO 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 RÁPIDO 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 VIAJEM VIAJEM IGREJA 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 CICLO CICLO SEGURU SUGURU 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 Avião 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 Névoa 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 Clima 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 Soul 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 Saúde Escritório 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 Estrada Estrada Sonolento 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 Mover 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 Atrás 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 Avião 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 Escritório Escritório Estrada Estrada Sonolento Sonolento Mover Atrás Atrás Manhã Manhã Escorregar 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 Fogo 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 Engenheiro 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Sopa 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 Programador 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 Honesto 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 Relaxar 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 Comunicar 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 Cozinhar 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 Escorregar Escorregar Fogo Fogo Engenheiro Engenheiro Dor de dente Dor de dente Sopa Programador Programador Honesto Honesto Relaxar Relaxar Comunicar Cozinhar Cozinhar Introduzir 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Ensolarado 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 Esquerda 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 Pópto Cidade 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 Distrito 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 Velozes 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 Bolo 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 Introduzir Introduzir Brilho do Sol Brilho do Sol Ensolarado Ensolarado Esquerda Esquerda Rico 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 Pópto 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 Cidade Cidade Distrito Distrito Velozes 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 Sólido. Perna. 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 Caçar. 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 Torcer. 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 Lição. 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 Garganta. 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 Seir. 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 Caro. 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 Aguarde. 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 I. 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 Sólido. Sólido. Perna Perna Caçar Caçar Torcer Torcer Lição Garganta Garganta Sair Sair Caro Caro Aguarde Aguarde I 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